Música 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 Olá, vou aproveitar que meu primo está aí dentro, tranquilão Vou dar mais um rolê hoje, vou dar carro novo Vou ficar lá dormindo Vou deitar aí Está aqui de rolê, né Tranquilão na nave Nosso motor está acelerado Vou cular naquele Barzinho que eu fiz Tava show aquele dia né Vou tentar não beber demais Legal Música Música De novo, aproveitar a noite, ver o que vai acontecer hoje, um poliozão né, um poliozão Tá bom, sai aqui na casa aqui, vamo lá, vamo lá né, vamos embora pra deitar, vamos tomar uns traguinho também, mas de leve hoje né, tá tudo fechado hoje né, nossa nem o bar tá movimentado né, vou passar aqui pro problema, nossa hoje o bar tá tranquilão Ixi, não vai dar ninguém, tô até vendo já, ixi, vamos lá, vamo lá, vamo simbora né, isso aí, ô Fernando, aí vamo dar uma volta, aproveitar, o que te conheci hoje, vamo dar uma volta pra cidade, oit, ajeitaram, vamos ver, vamo vem, o bar do carro tá por ali, deixa eu ver daqui ó Vamos ver, Fernandinha, vambora Fernandinha, ui, acho que eu dirijo em Fernanda, final né, dar uma volta pra cidade aí, conversar um pouco mais, tava legal, olá Fernanda hein, vamo lá né Fernanda, como tá, ui, tá meio fora da rua hein, vamo lá Fernanda Eu prometo, vamo dar uma volta, vamo dar uma volta, uou, ai, ixi, passando a ser tiscana, uou, uou, meu deus, uou, tentar que meu primo tá lá, do ninho, uma coisa aqui bem feia, que nada mais não suporte hein, uou, voou, então Fernandinha, ui, desculpa aí Fernanda, pensei querer, ei, como é que você gosta lá de da balada, tava no, boa olí o barzinho, ahn, ô desculpa aí, tô후idi meio mal mas eu tô meio, meio alterado, tá, é, tava bem legal ali mesmo, é uma balada legal, é sempre fôr ali, Eu sempre acabo bebendo um pouquinho demais, eu fico com o meio de ponto, é só... Vai garoto, para eu parar dele no meio da rua... Fala Fernandinha, eu divido bem, até meio... Opa! Oi Val! Ah Fernandinha aí, o que a gente quer fazer agora? Vamos ali para casa, tomar mais um vinhozinho geladinho, ou uma cervejinha mesmo... Vamos lá... Pertinho mesmo aqui... Vamos lá em cama... Tá... Vamos embora... Acho que estou meio torto né Fernandinha, na verdade... Mas estava legal, eu gostei, gostei de você, você é uma pessoa bem legal hein Fernandinha... Você é uma gata também hein... Vamos lá em casa, tomar uma cervejinha... Na televisão... Acho que meu primo deve estar no... Oitavo sono dele já... Então a gente sabe como é que é né... Deixa eu ver a minha casa aqui... Nossa Fernandinha... Estou perdido, eu nem mandei a minha casa Fernandinha... Nossa, está feio né... Apresenta a minha casa Fernandinha... Ui... Olha o batismo que arrumou... Vamos lá Fernandinha... Oh... 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 Vamos lá Fernandinha... Vamos ali dar uma volta... Vamos... Vamos ali dar uma volta... Vamos ali dentro de casa... Nossa... Olha lá Fernandinha... A lua está bonita... Olha lá... Nossa... Que bonita a lua... Nossa... Bem pertinho parece... Mas é verdade... Vamos lá... Vamos entrar aqui... Oh... Cuidar o degrau né... Pegar a chave... Cuidar o degrau... Que eu de uma vez mudei mal nesse degrau aqui... Oh... 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 Vamos lá... Vem... Pode vir... Vem... Tímida não... Vem... Vamos lá... Vem... Vem aí...